Por incrível que pareça, essa cidade abriu completamente as suas portas para a pregação da verdade bíblica. O prefeito da cidade, que não por acaso está com uma aprovação acima de 80%, ele nos concedeu a quadra municipal da cidade, concedeu toda a estrutura da cidade, construiu um palco, vereador Marcos construiu um palco, botaram cadeiras, botaram água à vontade e durante três dias não se fez absolutamente nada na quadra municipal que não fosse a pregação da palavra de Deus. Os habitantes daquela cidade compareceram à quadra e tiveram a oportunidade de entender o porquê que tantas calamidades têm assolado o nosso país e o mundo. Ali, meus irmãos, nós pregamos que ao viajar por todo o Brasil nesses últimos anos, nós temos visto de maneira invariável o que há mais de sete anos nós temos pregado pela palavra de Deus. Deus, a crise se aproximando, a fome se avolumando, os rios, os córregos secando. Deus tem fechado os céus a ponto dos céus se tornarem céus de bronze. Assim como aconteceu no passado, no tempo de José, uma grande fome se aproxima. Assim como aconteceu no tempo de Elias, uma grande fome se aproxima, provocada por catástrofes naturais. E as pessoas, inebriadas pelo pecado, estão completamente alienadas do que acontece à sua própria volta. Meus irmãos, eu tenho certeza absoluta que Deus poupou e poupará aquela cidade. O prefeito, movido pela misericórdia de Deus, simplesmente alimentou a todos os integrantes do Congresso, sejam palestrantes, sejam palestrantes, sejam aqueles que foram assistir. Ele nos alimentou durante o dia com o almoço e durante a noite com janta e com lanches. Meus irmãos, isso é incrível. Incrível. Um governante que, movido pelo amor de Cristo, nos acolheu como um pai acolhe um filho. E desde já, eu quero agradecer a presença de irmãos maravilhosos que estiveram ali conosco, como o meu querido irmão Juliano Maia, o irmão César e a sua esposa, o irmão Manuel Zamorano, o irmão Joilton, Bruno da Montanha, que foi lá palestrar com a sua esposa, Aline, nossa irmã Maria Conceição, irmã Tereza Cristina, irmã Helene Bastos, o Eric, nosso amado palestrante, que foi com a sua mãe e com a sua tia, nosso irmão Fernando Augusto, levou sua esposa, levou sua irmã com a sua filhinha amada, levou sua mãe, Fernando foi com a Silênia com a sua esposa, o nosso amado irmão José Luiz, grande irmão Marcílio. Meus irmãos, foi um evento maravilhoso. Eu não quero ficar aqui citando os nomes, porque com certeza vou esquecer o nome de alguns outros irmãos, mas eu quero ressaltar, entre todos esses, o homem, o casal que Deus usou para organizar esse evento. Não poderia deixar de ser um dos grandes irmãos insiders espirituais que Deus levantou, nosso irmão, nosso irmão Glaucio Ezequiel. Glaucio, eu sei que você está me ouvindo, e eu não lhe falei pessoalmente, mas eu lhe falo, nesse momento, aquilo que as tuas atitudes já demonstraram. Você, nos últimos anos, é um dos maiores homens de Deus que eu já conheci em minha vida. Você que decidiu consagrar a sua juventude a Deus. Assim como a Maria Rita, a sua adorável companheira, que nos acolheu na sua casa com todo carinho. E a Giovana, essa menina prodigiosa, uma menina que tão nova é, mas que tão especial e inteligente, como todos aqueles a quem Deus escolheu e separou. Que Deus abençoe essa família maravilhosa. E eu tenho certeza que grandes frutos ainda virão de vocês. Ok? Obrigado, Glaucio. Obrigado, Maria Rita. Obrigado, Giovana, por nos acolher. A mim e ao irmão Juliano e todos os outros amados irmãos que estiveram conosco no Congresso. Meus irmãos, em contraste a essa recepção, a esses dias maravilhosos que a cidade de São Sebastião de Bela Vista nos acolheu, do pastor Edmar, um grande homem de Deus, que desde o primeiro dia, desde o primeiro dia, nos acolheu na abertura do Congresso, feita pelo nosso irmão Juliano. E ali, nos acompanhou em todo momento e com grande humildade, sentou na plateia para aprender, como todos nós estávamos ali, para aprender com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E ali, junto com o irmão Jorge, que fez o louvor e sua esposa, fez perguntas, pela Bíblia, nos perguntou direcionamentos. Olha, foram você que esteve lá, você sabe do que eu estou falando. Nós estivemos ali como se estivéssemos no céu. Foram, talvez, entre todos os dias da minha vida, os dias mais aprazíveis que eu já vivi, em meio aos nossos irmãos, que nos deram a honra da sua presença. E aguarde, porque estamos aguardando do nosso irmão Daniel Pazos, as datas do Congresso da Bahia, que acontecerá agora em setembro. Meus irmãos, não estamos tendo tempo de anunciar com um tempo maior. O nosso interesse não é financeiro, não ficamos aí fazendo congresso a cada três meses, para ter três meses para ficar pedindo oferta. Se você quiser nos ajudar, amém. Não estamos viajando de avião, nem indo para o tréu cinco estrelas. Ok? Estamos ficando na casa dos irmãos, estamos ficando em chacras cedidas gratuitamente, e viajando de ônibus, 24, 48 horas. E, possivelmente, eu vou para a Bahia de ônibus. Ok? Se você entende que essa obra está sendo liderada, encabeçada, organizada, planejada, pelo nosso Senhor Jesus, amém. Que você nos ajude. Mas não dá tempo de ficar três meses pedindo oferta. Ok? O tempo urge. Cristo tem pressa. E se nós o servimos, também o temos. Ok? Bom, da mesma maneira, meu irmão e minha irmã, que essa cidade nos acolheu, infelizmente, essa não é a realidade das grandes cidades. Elas têm acolhido a Satanás e a toda sorte de pecado que ele oferece. E é por isso que o título desse comunicado é O Juízo Iminente de Deus. Meus irmãos, o anjo destruidor, que não é Deus nem os seus anjos, mas é Satanás e os seus demônios, receberá permissão para atuar nas cidades. E assim como aquele anjo sai o matando, destruindo-o, infelizmente, Deus tem segurado esses demônios, mas chegará o momento em que eles serão soltos. E eu queria ler para você um trecho do livro Vida no Campo, na página 12. Vamos ler, então, esse texto? Preste atenção, meu querido irmão e irmã. Tenho ordem ser profético. Tá bom, meus irmãos? Preste atenção. Tenho ordem de declarar a mensagem dizendo que onde reina nas cidades a transgressão extremamente pecadoras serão destruídas por terremotos, pelo fogo e por dilúvio. chuvas torrenciais. O clima está completamente, meus irmãos, desequilibrado. Ou é muito calor, como eu tenho andado pelo Brasil e tenho visto os rios minguarem lá mesmo, naquela região, rios que tinham de sete a oito metros de largura, agora estão com um filete de água de aproximadamente trinta a cinquenta centímetro. E ainda existe aqueles incautos que creem que estão guiando alguns, na verdade são guias cegos, e dizem que a terra de refúgio pode ser uma terra que não tem água. ó Senhor, tem misericórdia. Continuando no texto, todo mundo será divertido de que existe um Deus que demonstrará a sua autoridade divina, permitindo que agentes invisíveis e instrumentos malditos ocasionem destruição, devastação e morte. Todas as riquezas acumuladas serão como nada. Você está ouvindo esse comunicado? Você tem riquezas acumuladas? Você tem usado isso para expandir a verdade nesses últimos dias? Ou tem guardado como aquele homem louco que após acumular riquezas disse que poderia dormir de maneira regalada? Reflita nisso. Você que está numa grande cidade, ok? Você que tem acumulado bens, ok? Continuando. Sobrevirão calamidades. Calamidades as mais terríveis totalmente imprevisíveis. E estas destruições seguissem umas às outras. Se atentassem para as advertências de Deus e as igrejas se arrependessem, apegando-se de novo ao eterno conserto, e é claro que isso é uma alusão aos mandamentos de Deus, então essas cidades poderiam ser poupadas pelo menos por algum tempo. Mas se os homens que têm sido enganados continuarem no mesmo caminho que têm estado a andar, desrespeitando a lei de Deus e apresentando falsidades diante do povo, Deus permitirá que sofram calamidades para que despertem. Meus irmãos, essa é a realidade que está diante de nós. nós estamos diante de uma destruição iminente e é por isso que na terceira palestra da Caixa Preta da Caixa